A gente tem uma esperança de que o de Graça possa se colocar muito melhor para uma próxima temporada ainda, com coisas em haver, Fábio Seixas. Falou que a ideia dele é continuar na Fórmula E, que por enquanto não tem nada para o ano que vem, que se não tiver um lugar na Fórmula E, provavelmente ele vai se aposentar, vai parar de correr, porque ele gosta muito, está apaixonado pela Fórmula E, mas com certeza existe lugar na categoria para um piloto como o Lucas de Graça. Está aí a selfie oficial dos pilotos, novos tempos, daqui a pouco essa foto está girando o mundo, com os três primeiros colocados na Fórmula E, o que não muda é a tradição do champanhe, olha o tamanho dessa garrafa de champanhe, ele pode beber muito porque amanhã tem corrida de novo, Marco. É melhor só colocar um pouquinho ali na língua, provar com uma gotinha e deu, porque nesse sabadão foi isso, mas no Domingão tem muito mais, tem Fórmula Índia aqui na Cultura, a partir de uma e meia da tarde tem essa prova. Espetacular, que você vai acompanhar com transmissão de Jefferson Kern em equipe.